Como prometido, o Imprensa na TV começa agora com uma série de matérias externas. E nada melhor para começar do que o troféu Mulher Imprensa. Ele é promovido pela revista e o portal Imprensa há cinco anos e premia as 13 melhores mulheres no ano anterior, de 2008, por exemplo. Neste ano a gente teve Sandra Neyberg, Miriam Leitão, Marisa Tavares, Sônia Blota. Todas elas você vai acompanhar aqui com entrevistas no Imprensa na TV. Sandra Neyberg, vencedora da categoria âncora de telejornal. Mais uma vez bi dessa vez, né? No ano passado, primeiro prêmio, troféu Mulher Imprensa, agora o segundo. É diferente a emoção de ganhar o primeiro e ganhar o segundo? É a mesma coisa ou vira coisa batida? Não, não. Batida não vira nunca, né? É um prêmio, é um prêmio. É uma emoção diferente, até porque eu não esperava ganhar pela segunda vez, né? Claro, também não esperava ganhar pela primeira. Mas na primeira é uma emoção de uau, que legal, eu ganhei um prêmio. Daí na segunda, quando me ligaram para falar, olha, você ganhou, eu falei, não acredito. Agora para o Imprensa na TV, a gente entrevista a vencedora da categoria âncora de rádio, Roxane Herr, do CBN. Roxane, agora não está mais na CBN, mas foi o trabalho da CBN que te trouxe aqui, né? A que você atribui esse prêmio que você recebeu esse ano? Eu acho que, mais uma vez, ao trabalho diário, cotidiano, de proximidade com o ouvinte, mesmo não estando mais na CBN, eu pude perceber o quanto, o quão responsável nós somos, né? Por essa proximidade com o ouvinte. Então eu acho que essa proximidade acaba nos vinculando muito, muito, muito com o ouvinte. O ouvinte ainda está ligado não só pela informação, mas especialmente pela emoção, sabe? Pelo sentimento. A gente vira amigo, membro da família. O total de 19 mil votos válidos, quase o dobro do ano passado, revela que a questão feminina ainda está em pauta entre os leitores do portal e da revista Imprensa. Acreditamos que o troféu Mulher Imprensa colabora para este debate e acende a chama de que as redações, instituições iluministas por natureza, hão de assimilar, por naturalidade, a presença da mulher em todas as suas instâncias. Acreditamos também que as mulheres têm a oferecer muito mais que a suposta sensibilidade e intuição. Elas podem ser tão sensíveis quanto duras, habilidades emocionais fundamentais para todos os jornalistas, homens e mulheres que escrevem nossa imprensa no dia a dia. Sônia, um prazerzão de ter aqui de novo. Depois de um ano furando, que eu acabei de falar, você é bi do troféu Mulher Imprensa, né? Pois é, eu sou bi do troféu Mulher Imprensa. Na verdade, eu furei porque o ano passado não deu no ranking, né? Mas esse ano eu fiquei muito feliz que lembraram novamente. E a disputa foi acirrada, foi uma disputa maravilhosa, porque, assim, as minhas concorrentes, eu sou absolutamente fã de todas elas. Então, assim, foi um prêmio, assim, ele foi melhor do que o primeiro ainda, nesse ponto. Não que o primeiro, o primeiro foi maravilhoso, mas esse, assim, ele teve um sabor especial. Até porque, assim, eu tô num momento novo na minha vida, que eu tô há quase dois anos já em Brasília, mas tô fazendo rádio também, que é uma coisa que é a primeira vez que eu tô... É, na Band News FM, eu tô fazendo... eu sou comentarista de política. Então, assim, são uma série de coisas novas acontecendo na minha vida e que esse último ano foi, assim, um grande reconhecimento. Bom, esse prêmio, ele é referente ao ano de 2008, né? Qual, na sua opinião, foi a sua grande pauta no ano passado? Tem alguma que tenha sido especial pra você, que tenha sido diferente? Eu cubro congresso. Então, política, política. Então, todo dia tem um escândalo, todo dia tem uma denúncia. Não tem muito, assim, como dizer, a pauta. Mas eu acho que teve um fato muito marcante pra mim ano passado, que é porque, a partir de agosto, eu assumi um quadro fixo na CBN, que é o Crônica do Planalto, que aí me deu a possibilidade de unir reportagem com análise política. Isso, pra mim, foi o meu grande prêmio em 2008, além do troféu, né? Música 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 Música